Como colar, a tarde linda que não quer Como são as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar E que coisa que está acontecendo O mundo está ao contrário e ninguém Reparo O que está acontecendo Eu estarei em paz quando você chegou São dois filhos entrei no ar Atrás do filho vem o pai Por favor, o mundo está de lhe sem disparar Você envolve mais um lugar Com o teu namoro E você está fazendo o voo Milhões de vasos Meu amor O que você está fazendo É ficar imenso nesse amor Morre a lua que longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vidal Eu trocaria a eternidade Por essa noite O que está amanhecendo Peço o contrário O que o sol se for O que está amanhecendo Se não vou pegar seus lábios Quando você se for E nesse mundo faz o que adorar E nesse mundo faz o que adorar Da serpente de toda Suntura do São a chuva Pra você cegar O dinheiro da sua chave Você me falou O que você está dizendo Milhões de frases Vem uma cor O que você está dizendo O que você está dizendo O que você está dizendo O que você está fazendo Não, não passa assim Não, não passa assim Não, não passa assim Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Ok, ok genius! Amém.